Olá, lindas! Bem-vindas ao meu novo tutorial de maquiagem, que eu vou estar fazendo nessa make então, inspirada na maquiagem da Charlize Theron, interpretando a rainha Ma Ravina, no caso do filme do Caçador. Então vem comigo acompanhar o passo-passo. Nós vamos começar com os olhos. Eu já passei o meu lápis universal de sobrancelhas da Marquette e agora o Primer Potion da Urban Decay. Então eu passo ele um pouco assim, ó, assim. Aqui eu vou dar uma definidinha. Passa aqui também, ó, porque a sombra vai vir ali. Daí eu espalho com o olho... com o olho... espalho com o dedo. E vem para o outro olhinho, né? Gente, eu tô com a música nova da Ariana Grande. Ariana Grande. Na minha cabeça. Sai da minha cabeça. Eu vou usar o pigmentinho da Dylos, o dourado aqui, pra dar uma iluminada ali, abaixo da sobrancelha. Então, o que tá aqui mesmo, eu pego com o pincelzinho, ó, o que fica ali na bordinha e já vou vir com ele aqui. No que eu vi das fotos, a Charlize como Ravina, né? Ela não está com a sobrancelha dela destacada, por isso eu não fiz aquela coisa com o corretivo, né? E aqui a gente espalha também porque não é muito, não. Nós vamos vir com o marrom básico de sempre, da Panvel. E ele vai vir aqui e vai vir aqui também, tá? Vai vir aqui fora. E vai vir aqui também, ó. Só que o meu nariz já é meio fino, né? Aqui, tô tentando fazer como eu percebi que é a maquiagem da Charlize. Essa música cairia bem pra Charlize, pra Rainha Mãe, né? Something about you, makes me feel like a dangerous woman. Something about you, makes me feel like a dangerous woman. Something about you, makes me feel like a dangerous woman. Something about you, makes me feel like a dangerous woman. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. All that you got, na-na-na-na-na-na. Que é um, não sei, é parecido com isso aqui, né? Tipo um dourado Então é essa cor aí que eu vou trabalhar aqui na pálpebra Vou trabalhar com ela aqui no canto também Mas não bem no cantinho ali, tá? Aquele cantinho a gente deixa para o dourado mesmo Não tem lá muito mistério essa maquiagem, tá? É só que ela vai ter dourado Vou pegar mais esse douradinho um pouco aqui Se chama Mel's Cosmetics Então eu vou usar esse dourado O pincel sujo com o outro mesmo Com o outro que eu já usei E ele vem aqui, ó Esse sim vem aqui Tem que pegar bem pouquinho desse aqui Porque ele é super hiperpigmentado Essas fombras ali Volto com aquela cor da Vult Para vir mais aqui assim Estão vendo? Ó Por cima Aqui também, ó Vou pegar um pouco mais de fixador Para olhos E colocar aqui, ó E colocar aqui, ó De novo O mesmo pincelzinho que eu apliquei o pigmento Então eu vou usar essa purpurina aqui Minha Dourada, ó Para vocês verem como é que ela é E eu pego assim da tampinha mesmo Então eu vou dar uma espalhadinha nela Então eu pego bem pouquinho E aí a gente espalha Eu vou pegar também mais um pouquinho do primer Do primer, não do pigmento da Dylos E vou fazer essa mistura também Com ele também E esse pigmento é o que a gente usa para fazer aquele truque da base, né? Então agora eu volto de novo com esse aqui E agora eu peguei o pincel De esfumar Estamos esfumando aí essas cores Volto com o pigmentinho de novo Para vir um pouco mais para cá Que eu ainda não estou contente Um pouco mais para cá Aqui embaixo, ó Agora a gente vem com o delineado, então Então o delineado da Charlize Ele vai ter uma pontinha aqui, ó Que desce E aqui vai ser bem Assim Aí só fecha aqui É aquela asinha bem tradicional Então aqui ele vem reto Pegar esse pincel aqui Eu vou pegar um pouco do preto da Vult Só para fazer aqui no canto, ó Para dar uma escurecida nesse canto Aí eu já passo o lápis aqui Mas vai ter também a purpurina dourada Que eu vou colocar ali, tá? Só vou fazer no outro olho Aí chega aqui E olha para o outro olho, né? Eu vou pegar aquele pincel E vir com a purpurina De novo E vou vir aqui, ó Agora, pessoal Eu vou passar a minha máscara Volume Express da Maybelline E vou fazer a pele Aquela pele Ah, vou colar os cílios também Vou fazer a pele iluminada Aquele truque que eu já ensinei Tem o meu vídeo pele iluminada O vídeo mais antiguinho Mas o truque está lá Então vocês podem procurar lá O vídeo pele iluminada e contornos Até daqui a pouco Estou aqui de volta, né? E eu passei Olha só como é que está a minha pele Vou fazer rapidamente Aqui os contorninhos Vou fazer um leve contorninho aqui Para estar fazendo essa delimitação aí Também aqui na minha testa Um pouquinho Agora eu vou passar o marrom, gente Por baixo aqui Eu vou dar só uma espalhadinha de pó Da Mary Kay Bem tranquilinho Não é muita coisa aqui Limpando a sobrancelha então De todo esse pó E que caiu Então agora eu vou pegar o blush Esse rosinha aqui, ó Bem claro Da Vult Também vou estar usando o iluminador da Vult Aí passo mais aqui Ó Aqui também Ilumina isso Aí vou estar usando o batom boca 50 da Natura Para neutralizar aqui a minha boca E aí sim passar O meu Maybelline Water Shine Gloss E a cor é Mal Star E a make está pronta, minha gente Estou me sentindo lá a rainha Eu espero que vocês gostem É mais assim uma brincadeira Mas na verdade a pele Ela pode ser um pouco menos iluminada Assim, né? Para a gente usar no dia a dia Mas o olho Vocês podem ver que o olho Está super usável Então com dourado E marrom E preto Então essa make Dá sim para usar Para ir em uma festa, né? Quando os teus acessórios E a tua roupa É assim Com dourado e com preto Que nem a dela A gente pode sempre adaptar, né? Então eu vejo vocês No próximo tutorial No próximo post do blog Tenham uma ótima semana Tchau